Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Me chamo Cíntia. E eu me chamo Gustavo. Como era esse rapaz que você tanto amou? A lembrança que eu tenho dele vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Sem desconfiar que Gustavo está vivo, o coração pode mudar de rumo. Acha que você e eu podemos tentar alguma coisa mais séria? Eu vou te fazer feliz, eu juro. Nesta segunda, 5h15 da tarde, A Quem Não Podia Amar. A Quem Não Podia Amar.